Devoção e amor a Nossa Senhora Aparecida nesta última noite em preparação a grande festa aqui no Santuário de Pedra e Luz. E estamos aqui ao lado do Padre Nelson Antônio Linhares, que é provincial dos missionários redentoristas do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo, que pela primeira vez participa deste momento festivo aqui no Santuário. Qual o sentimento, qual a impressão, Padre, de estar aqui participando? Olha, eu já cheguei com uma impressão muito boa de meus colegas redentoristas que estiveram aqui. E realmente eu confirmei tudo isso. Primeiro um povo muito aberto, muito vivo e muito piedoso para com Jesus e Nossa Senhora. Depois do trabalho belíssimo que os missionários redentoristas aqui da Bahia fazem neste Santuário. E depois as bênçãos e graças que vêm com uma festa bonita como essa de Nossa Senhora Aparecida. Então estou assim muito feliz por estar aqui em solo baiano e ao mesmo tempo poder celebrar pela primeira vez. Até porque a partir de 2022 nós seremos uma só província, com Bahia e São Paulo. Então a minha presença aqui também é uma presença de inserção no meio da vice-província da Bahia, para que a gente se fortaleça cada vez mais esses laços. Somos redentoristas em qualquer canto do Brasil e do mundo. A devoção à Nossa Senhora Aparecida é muito linda e a gente sente, estando aqui, participando com os Romeiros. Como o senhor vê essa devoção do Romeiro, do povo simples à Nossa Senhora Aparecida? Olha, a imagem de Nossa Senhora Aparecida que está aqui atrás da gente, ela é uma imagem negra, pequena. O que mostra muito como Deus é simples, como Deus age através das coisas pequenas desse mundo. Eu penso que a grande lição de Nossa Senhora Aparecida para nós é que nós vivemos num mundo que quer coisas grandes, luxo, vaidade, ganância, ambição. E a gente vai perdendo as delicadezas e as sutilezas da vida no contato com as pessoas no dia a dia. O carinho, a delicadeza, o amor, a caridade, a atenção, o acolhimento. Então Maria nos ensina a sermos simples, acolhermos aquilo que a vida traz. Quantas vezes colocamos a felicidade tão longe de nós e a felicidade está aqui em conviver, em amar, em estar vivo. Então, que Nossa Senhora nos ajude a entender essas lições tão bonitas e tão simples. Deus gosta daquilo que é pequeno, daquilo que é simples. E só na simplicidade é que a gente pode ser feliz de verdade. Padre, muito obrigada. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Santuário de Pedra e Luz, aqui em Bom Jesus da Lapa. É a Romaria de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa e da Mãe da Soledade.